O homem bateu em minha porta e eu abri Senhoras e senhores, ponha a mão no chão Senhoras e senhores, põe de um cachorro Senhoras e senhores, dê uma rodadinha e vai pro olho da rua O homem bateu em minha porta e eu abri Senhoras e senhores, ponha a mão no chão Senhoras e senhores, põe de um cachorro Senhoras e senhores, dê uma rodadinha e vai pro olho da rua